1, 2, 3, 4, 5, 6 300kg de molo o peixe, pesamos aqui, 299 Ah, beleza Então vamos fazer o seguinte, tá? A trena tá aqui, ó, certinho no chão E o galo tá aqui, ó 1,90, a hora que nós botar os peixes nós vamos ver onde é que vai dar Olha lá o galo, o jeito que tá com a mão na carreta lá Agora aguenta dizer, ó Vai ter que erguer mais um palmo pra entrar o peixe Oi? Bruno, eu tô falando isso porque eu tô aqui do lado, né? O gorito tá pintando E o troço é grande, cara Eu nunca tinha visto um peixe desse tamanho, tá? Olha só, cara, olha lá a ponta do peixe de mão Então E o galo tá aqui, ó 1,90 Gato, né? Tá, tudo soltinho, meu lindo Só pra gente ficar ligado E nós vamos medir o peixe que tá aí, ó Chora, boy Meio peixe pra segurar comigo, ó Aí Ai O pessoal do Moaz Aranaguá tá finalizando o trampo dos peixes da carretinha E eu quero pedir uma ajuda de vocês, mano Se o Instagram deles passar de 20 mil seguidores Vai sair quase de grau Segue eles aí, fortalece Comenta lá, vem pelo Bruno Garcia Você que precisa fazer qualquer tipo de trampo de mola Procura eles também lá em Aranaguá São referência Eles que fizeram a do vermelho Estão fazendo essa do azul E me lançaram esse desafio aqui Pra bater 20 mil seguidores Fechou? Daqui a pouco tá chegando a 2 milhões e 400 mil inscritos O Instagram já tá em 1 milhão e 10 mil Tá crescendo demais, velho Isso é muito massa, mano Muito obrigado a todo mundo que me acompanha É nóis Preciso bolar algumas camisetas novas Eu quero algo bem minimalista Bem simples, mas direto Ficar bem show, tá ligado? E quero agradecer de geral, mano Feito passado vendemos 500 peças de boné, filho O Brasil inteiro tá vestindo Você não tá ligado? Será que não vamos lá ainda? Top Azul do 43 Amarelão do Camaro Vermelhão do Pé 12 Estou pensando em fazer os coloridos assim, ó Uma coisa linda Tá jogando o Garcia, filho Vai com a da fé Muito novidade A boné de tela, mano Tem uma barreta Garcia Tem uma barreta PG Que todo mundo gosta Branco Vai lançar o verde daqueles dias O rosa que todo mundo queria O laranjado E a do Pé 12 Eu quero agradecer a todo mundo Que tá entrando lá no meu site Que tá comprando o seu kit Lembrando Temos o boné vermelho Tem branco Tem azul Laranjado Branco do novo Rosa Os preto abarreta Vai lá e já confere Deixa o seu laicão Com certeza Daqui a pouco estaremos em alta Tamo voltando pra O topo, hein, filho Graças a Deus, mano Começo do mês Meu velho vai estar com nós Aí vocês vão ver É isso que eu tô falando, hein Ó O projeto das novas molas Da carretinha lá Tá chacoalhando juntamente Com o projeto do novo caminhão, hein Satisfação Todo mundo tá sempre acompanhando Vou levar pra ele Vou levar pra ele Vou gravar Dando um celular pra ele Pra vocês acompanharem Vai ser muito massa A partir do começo do mês Então Aguenta Novidades Estouro, filho Agora, vocês vão ver Vai ser massa, rapaziada Nossa Eu tô muito ansioso E vou até comprar um celular Pro meu pai Porque ele não é muito De tecnologia, tá ligado Só que hoje Tudo que tem que fazer É pelo WhatsApp Né Todo mundo sabe Então eu vou comprar um celular Várias novidades Agora os vídeos Vai ficar muito mais louco, velho Nossa, meu Tamo com um projeto aí Vai ser estouro Não Vamos dominar a cena do bagulho Muito bom dia Muito bom dia, família Terça-feira já começou Correcendo Tem pra carrega Eu falei pra aparecer Com vocês, hein Hoje temos várias novidades As organizações A gente não vai Começamos bastante Começa no mês que vem Atingimos 4 em alta No vídeo de hoje Eu quero agradecer Inensamente Todo mundo que Deixou o seu like Comentou E tá acompanhando Fechou? Tamo junto demais Mano Eu e o Edu Costa Fui em quinta Mano Dobradinha então, hein É nóis